É muito raro a gente encontrar um torcedor de futebol, aquele que gosta mesmo do jogo, e é pelo menos ali da geração dos anos 90, que nunca tenha jogado ele fute, que nunca tenha jogado brás fute, que seja uma masterliga no videogame, e adorava esse processo de contratação de mercado da bola, né? Eu acho que muito dessa audiência que vocês acabam dando pra esse processo de mercado da bola vem desses joguinhos. E era muito legal você ter muito dinheiro e você montar o melhor time possível. Eu lembro que no PES 2013, cara, eu montava um time ali que era legal pra caramba, sempre com o Real Valladolid. Não sei porquê, acho que tinha um jogador lá, Oscar Gonzalez, que eu adorava, do Real Valladolid, e eu montava sempre um time a partir dele. Aí eu contratava jogador do Sevilha, jogador da porra toda, do Real Madrid, do Barcelona, na época da base do Barcelona era boa, eu trazia o Montoya, o Telo, enfim. Por que eu tô falando isso, velho? Porque eu acho que esse tipo de situação, ele gerou um entendimento um pouco errado do mercado de transferências, e eu queria debater. Eu não acho que o mercado de transferências seja dos ricos. Eu acho que o mercado de transferências é dos inteligentes. E por que eu quero trazer essa visão? Porque às vezes, e a gente já falou sobre isso ontem, existe um hype muito grande em determinados jogadores, e você não olha o contexto, e o contexto ele precisa ser o ponto principal da sua análise. Por que eu tô falando isso? Pensa comigo. Pedro Raul. Pedro Raul hoje é o atacante mais valorizado do Brasil, talvez. Valorizado porque ele saiu de um preço X para um preço Y. Óbvio que existem jogadores que são mais caros que o Pedro Raul, mas a valorização dele na temporada botou o Pedro Raul como um dos jogadores mais coopsados do mercado e tudo mais. É inteligente o Atlético trazer o Pedro Raul? É inteligente o Atlético investir numa posição que você tem o Vitor Roque? Não é inteligente. É inteligente o Corinthians trazer o Pedro Raul? É inteligente você investir numa posição que você tem tudo pra permanecer com o Iro Alberto? Não é inteligente. Então, você pode ser rico o suficiente pra pagar a grana que for pelo Pedro Raul. Ah, estão pedindo 50 milhões do Pedro Raul. Toma os 50 milhões. Mas se esse cara, ele chegar, ter uma concorrência foda, de um jogador que já tá adaptado, de um jogador que já conhece o clube, de um jogador que já tá ali inserido dentro de um modelo de jogo. E esse cara, naturalmente, vai ter uma vantagem. E ele bancar o Pedro Raul? Imagina a frustração do Pedro Raul. Imagina como o Pedro Raul ficaria chateado. Então, você criaria um problema interno. Flamengo, Palmeiras, até mesmo o Atlético Mineiro, Corinthians, foram clubes que já investiram milhões e milhões e milhões e milhões em reforços. Flamengo pagou uma fortuna no Geovane. E o Geovane, que hoje, a gente nem sabe onde tá. Flamengo já pagou uma fortuna em, sei lá, em outros jogadores, que não deram o retorno esperado. Sabe quando o Flamengo começou a acertar e ganhar títulos? Quando ele encontrou um perfil. Jogadores jovens, que não explodiram no futebol europeu, e tem capacidade de vir pro futebol brasileiro. O Flamengo alinhou a grana que ele tem com a inteligência de mercado. Quando o Palmeiras, ele começou a despontar e ganhar os principais títulos. Quando o Abel Ferreira chegou, e ele percebeu, eu não quero 300 jogadores do mercado caros. Eu quero menos Luiz Adrianos, menos Felipe Melos no meu elenco. E eu quero mais Escarpas, eu quero mais Veigas. Jogadores que, por coincidência, já estavam no clube. E... são jogadores disciplinados. São jogadores que têm uma vontade de crescer muito grande no futebol como um todo. Eles encontraram um perfil. E assim, óbvio que investimentos pontuais são legais de você trazer. Como, por exemplo, o Flamengo trouxe o Vidal. Mas ali foi mais uma situação de mercado. Mas enfim. Situações que vão te dar um retorno, elas precisam ser alinhadas. Você precisa ter esse perfil. Você não pode ir com toda a fome do mundo ao mercado, ainda mais de um clube como o Atlético. Que é um clube que financeiramente é estabilizado, mas é um clube que financeiramente está longe de bater de frente com o Flamengo, com o Palmeiras. E sabe? O Atlético, ele precisa ser certeiro no dinheiro que ele investe. Por isso que, de certa forma, me assusta a informação que um departamento inteiro de mercado foi demitido, mas me anima a saber que o Atlético está olhando de maneira criteriosa. Quem vai estar lidando com contratações e dispensas e tudo mais é um departamento voltado para o mercado, mas escolhido a dedo. O Atlético, ele alcança os objetivos dele e consegue desenvolver vários atletas graças a essa capacidade de prospecção. O que, por exemplo, descobriu o Bruno Guimarães. E quando você vai ganhando mais dinheiro, quando você vai ficando mais estabilizado, você pode fazer com que essa prospecção, que essa análise, que essa busca por jogadores, ela seja mais ampla. Em algum momento, o Atlético tinha que ir no interior do Paraná para conseguir os seus destaques. Beleza? Em outro momento, o Atlético tinha que ir no Campeonato Paulista, que já é um campeonato mais valorizado. Em outro momento, o Atlético já ia numa Série B, que também já é um passo. Agora o Atlético pode ir no Campeonato Argentino. Agora o Atlético pode ir no Campeonato Uruguaio. Agora o Atlético pode ir no Campeonato Equatoriano. Vocês estão entendendo a mudança? Daqui a pouco, o Atlético olha até mesmo numa Série A de Campeonato Brasileiro e fala, meu filho, vem pra cá. Esse salto que a gente vai ir acompanhando aos poucos. Mas pra mim, o momento que a gente vive é esse. De olhar pra situações pontuais, principalmente do mercado de fora, e buscar destaques nos mercados sul-americanos. Ser o clube foda nesse aspecto. Óbvio que o mercado sul-americano ele tem um porém que ele é difícil. Que é um mercado que te entrega aos jogadores que vão precisar de adaptação. E a adaptação, ela pode ser rápida, como foi a do Terence. Um impacto imediato muito positivo. Ou ela pode ser uma adaptação mais longa. E se for uma adaptação mais longa, é um preço que você acaba pagando. Mas você precisa definir um perfil. E esse perfil, eu gostaria muito mais de ver jogadores entre Canob e Alex Santana. Do Vitor Roig é o Alex Santana. Jogadores jovens até 26, 27 anos. Alguns jogadores mais prontos, como é o caso do Alex. E eu acho que são para posições específicas. Por exemplo, acredito que a gente precise de zagueiro mais pronto. Mas eu acho que para atacante a gente pode pegar jogadores mais revelações. E dentro desse grupo de jogadores, buscar jogadores em mercados alternativos, como foi buscar o Alex na Bulgária. Você não precisa ir no Oman buscar jogador. Não precisa ir na Tailândia e buscar o Bergson. Mas você pode dar uma olhada no mercado português, que querendo ou não é um mercado que tem muito jogador brasileiro. Você pode olhar o mercado mexicano. Ah, mas o mercado mexicano é muito caro. Eu não estou falando para você na América. Talvez eu estou falando para você no Atlas, no Toluca. Então, assim, a ansiedade por nomes de peso, ela é natural do torcedor. Ela é natural do torcedor do Atlético, ela é natural do torcedor do Flamengo, ela é natural do torcedor de qualquer time. Mas essa ansiedade ela não pode ser transformada em burrice. Eu nem vou incluir o Marlos nesse aspecto, mas eu vou lembrar de 2017. Talvez foi o elenco com mais nomes que o Atlético trouxe assim, nomes legais. Era Fite, G2, Eldor da Silva. A gente terminou a temporada com o Ribamar no comando da TAC. Só quero trazer um exemplo do próprio Atlético. Sabe? Então, assim, ter dinheiro te dá um conforto muito grande. Ter dinheiro te dá uma tranquilidade maior. Ter dinheiro te abre portas. mas ter dinheiro não é o passe livre pra você fazer cagada. O Atlético ter dinheiro não significa que ele vai investir em Marinho, não significa que ele vai investir em XY. Ter dinheiro significa que o Atlético vai conseguir continuar investindo certo, mas com mais portas abertas. e essas portas abertas que o Atlético ele precisa entender muito bem e explorar melhor ainda. Sabe? Então, assim, eu tô ansioso pro mercado, bem ansioso pro mercado, mas eu tô mais ansioso ainda pra gente ver o Atlético sendo certeiro. Sabe? porque muitas movimentações não sei se importa. Mas se o Atlético for certeiro eu acho que novamente a gente vai ter um grande time pra temporada 2023 que vai possibilitar a gente brigar por títulos. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Tchau, 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 tchau.